Eae! Eae! Como você ta? Bom, eu falei que eu adoro tags de youtube e eu resolvi gravar essa tag Só uma palavra Vamos lá Se eu estiver olhando pra cá É por causa que o meu computador está aqui, ok? Onde está seu celular? Aqui Seu parceiro? Seu cabelo Curto Sua mãe Amor Seu pai Amor Tô bem criativa mesmo Seu objeto preferido Uma curazinha Eu não posso dizer o que é porque é uma palavra só Um dia vocês saberão Seu sonho da noite passada Nenhum Sua bebida predileta Leite Mas eu não tô podendo beber leite O carro dos seus sonhos Voador O quarto onde você está nesse momento Aqui Seu ex Silêncio Seu medo Mar O que você deseja ser em 10 anos Artista Com quem você passou a noite passada Sozinha O que você não é Falsa O que você fez por último Bebi O que você está usando Dorgas Estou usando É Pseudo pijama Livro predileto Com uma palavra Mágico Os Aquelas Com uma palavra galera A última coisa O que você comeu Sopado Na sua vida Mudanças Seu humor Ok Seus amigos Essenciais Em que você está pensando nesse momento Difícil O que você está fazendo nesse momento Cocô Mentira Respondendo Seu verão What? O que está passando na sua TV Nada Quando você sorriu pela última vez Quando você chorou pela última vez Ontem Escola Teatro O que você está escutando nesse momento Caminhão Atividade predileta dos finais de semana Cultura Profissão dos seus sonhos Youtuber Aquelas Eu não sei Seu computador Antigo Do lado de fora da sua janela Noite Cerveja Trigo Comida mexicana Apimentado Inverno Sim Religião Agnóstico Talvez Férias Quero Em cima da sua cama Bagunça Amor Complicadíssimo Se você tem uma tag pra me indicar Pode me deixar aqui nos comentários Se inscreve no canal Ativa o seu sininho Deixa o join Tchau Beijo e a coisa de unicórnios pra todo mundo E tchau Pessoal Se você tem uma tag pra me Que otário Porque eu estou falando assim Sei lá Meu nariz Tchau 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 Tchau